Barulho do Mar 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 Pra celebrar, cola só quem tem que dar Fazer tudo o que eu quiser, antes do dia acabar Gente pra lá e pra cá, indo sem se preocupar É o dia que eu vou buscar Barulho do mar O verde E as estrelas É tudo o que eu te peço, ó já Poder desligar Ir pra longe Com as estrelas É tudo o que eu te peço, ó já E de manhã poder sair pra respirar Lavar meu deadlock e secar no sol E o sorriso de alguém pra te animar Agradecendo sempre a meu pai maior E um café tudo de novo começar Com tudo bem fica mais fácil de virar Fazer o que tem que fazer Dar o melhor de você Pegar um busão pra ser O melhor que eu posso ser Mas hoje eu quero parar Hoje eu só vou viajar Hoje eu vou ficar aqui Curtindo a brisa e o lugar Traz a viola pra cá Pega um lugar pra sentar Faz o que te alegra Que é pra em vez de espantar Olhar pro céu e chegar Tudo que veio de lá E fez o mundo assim O meu lugar pra morar Mas deixa de blá 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 E passo o trago pra cá Que hoje eu só quero voar E ver o barulho do mar O verde e as estrelas É tudo que eu te peço Ódio Poder desligar Ir pra longe Com as estrelas É tudo que eu te peço Ódio Barulho do mar Um verde E as estrelas É tudo que eu te peço Ódio Poder desligar Ir pra longe Com as estrelas É tudo que eu te peço Ódio NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto